Bom, agora nós vamos resolver a questão 18, que diz o seguinte. Priscila escreveu um número em cada um dos círculos vazios da figura, de modo que a soma dos quatro números escritos ficou igual à soma dos três números ligados pela linha vertical e igual à soma dos três números ligados pela linha horizontal. Qual é a soma dos quatro números que Priscila escreveu? Então, como a gente não sabe, vamos chamar aqui de A, B, C e D. O que a questão está dizendo? Que a soma desses quatro números, A mais B mais C mais D, tem que ser igual à soma dos três números da horizontal, que seria C mais 2020 mais D, que ainda tem que ser igual aos números da vertical, que é A mais 2020 mais o valor de B. Pessoal, olha só o que a gente tem aí. A mais B mais C mais D tem que ser igual a C mais D mais 2020, mais A mais B mais 2020. Então, olha só, a gente tem aqui o seguinte sistema, A mais B mais C mais D, que tem que ser igual a 2020 mais C mais D, que tem que ser igual a A mais B mais 2020. Então, observe que na segunda equação, quando a gente tira aqui os valores de A e B, eles ficam iguais a 2020. A primeira equação ligada à segunda, a gente ainda tem o C e o D, que é o mesmo valor, e aí implica que A mais B, a soma de A mais B, tem que restar em 2020. Assim como na terceira, a segunda e a terceira aqui, fazendo a relação entre elas, C mais D tem que equivaler a 2020, e o A mais B, repete ali em cima, que também vale 2020. Logo, A mais B mais C mais D vai ser 2020 mais 2020, o que resulta em um total de 4.040. Beleza? 4.040. Meu 4 ficou bem feio aqui, deixa eu consertar. 4.040. Beleza? Então, a alternativa correta, letra C. essa um pouco mais tranquila, mais rápida, para a gente estar fazendo a resolução dela.